A Câmara Municipal de Curitiba aprovou hoje em primeiro turno os planos de carreira do funcionalismo público. A primeira discussão dos seis projetos de lei apresentados pelo Executivo foi marcada por protestos. Servidores públicos se concentraram em frente à Câmara Municipal e acompanharam com várias a votação em plenário. Cerca de dez minutos antes do início da sessão foram protocolados substitutivos com mudanças nos planos de carreira do funcionalismo. A categoria, que já reclamava da falta de diálogo, criticou pouco tempo para a análise das propostas. A bancada de oposição até tentou adiar o debate. Dez minutos a gente não tem tempo nem para ver como está posto o texto ali para a gente poder organizar um pensamento, para a gente poder voltar de acordo. Então é absurdo, né? A gente precisava de um tempo até para saber se para eles aquilo estaria de acordo ou não. O documento aumenta os percentuais de vagas de 20% para 40% no caso do crescimento horizontal e de 5% para 20% no plano vertical. 26 vereadores têm ciência do conteúdo do Substitivo Geral e os demais vereadores têm ciência do texto que ia ser apresentado e que está baseado em tudo aquilo que foi apresentado nas atas aos sindicatos. Não tem nada diferente daquilo que foi apresentado aos sindicatos pela Prefeitura na semana passada. Então o sindicato tem a sua ata e aquilo que foi colocado na ata é aquilo que está sendo feito. O impeditivo de promoção em casos de licenças por saúde de mais de 30 dias também causou divergências. Se a pessoa ficar doente também não vai avançar. Então a gente seguirá na luta em defesa de uma carreira que valorize o professor e a professora, que seja atrativa para as novas gerações de professores, que possa, e a nossa defesa aqui é defender a nossa profissão. Os planos do funcionalismo estão suspensos desde 2017. De lá para cá a medida foi prorrogada quatro vezes e vence no fim de agosto. São mais de 125 cargos públicos. Nós já tivemos sete anos de congelamento do plano de carreira da guarda. Dessa forma, o servidor não vislumbra nenhum tipo de benefício em permanecer na carreira. E na área da segurança isso é muito sério, muito grave. Essa política de recursos humanos está adoecendo os profissionais. É isso que está acontecendo, infelizmente. A conta das crises e dos gastos acaba sempre nas grandes categorias, servidores, professores. E na hora da decisão, quando vai, por exemplo, seja para a Câmara Municipal, seja para a Assembleia Legislativa, tem sempre um poder invisível, que ninguém sabe onde está, mas sabe que existe. E esse poder vem da Prefeitura, vem do governo, que tem a maior força nessas negociações. Então, é evidente que os professores, os servidores, fazem aquilo que é direito seu de reivindicar, de brigar. Mas sabem que é uma luta em glória, é difícil de ser atendida.